Eu me lembrei, eu tenho um traço certo Esse meu sucesso tem que estar aumentando Então com isso eu voltei novamente Canta com o povo, homem, se renova, meu fã O povo, homem, se renova, meu fã Eu me enriquei um ano passado Tentei saudade dos meus conterrânticos Porque eu quero encontrar vocês todos A paz, a saúde, eu estou sempre grande Tentei saudade do meu companheiro A que você não fique alegante Foi a saudade que bateu no meu peito Aí não terminei por aqui do altar Vamos saindo pra um rio de bar Na verdade eu acho que é um rio bacana Amigo pinta no céu ao pé Convida os colegas e mamãe tirando Vamos levando a nossa mulher Daí a curvinha ao povo, tá recando Daí pra frente nós pegamos a entrada Militando a chapa da senhora A chapa da senhora O primeiro pano vai ser lá de jovem Ela tá pronta pra eu ser melhor de vinho Ela ser menina é curto de todo ano Ela é curto de todo ano Fazer dentro de vida e volta pra natividade Vamos cantar pra padoeira no estado Vou dar parabéns pra um pessoal natividade Vou dar parabéns pra um pessoal natividade Eu agradeço o meu divino Vou ter me dado essa invocação Em São Paulo dizem que todo ano eu torri Nem com o meu divino fazer boa pregação Mas o que eu aprendi eu não me esqueci Então por isso eu não adoro Quem alunia é pra ela e é lindar E também alegra o pessoal do sertão E também alegra o pessoal do sertão Eu acho bonito uma folha unida Banho ao pé e com seu colhão Pois cada um com muito respeito Porque sabe disso as suas obrigações Quem alunia é pra ela e é demorado É 40 dias visitando o sertão Então por isso eu não adoro É vida, a saudade domina o meu coração É saudade domina o meu coração Essa folha unida eu ponhei em pólida Banho a ter pegado na mão Banho ao pé e com seu colher 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 Não deixo de ir lá, não tem jeito não, porque eu sou é de estalegia. Cantanha, família, vem de geração, aí eu só deixo depois que eu morrer. Mas eu parto pra o reino da situação, eu falo isso não é de amar, não é morte, ninguém tá soltado, sem mentir, seu irmão. Quando eu ficar velho, o povo vai ficar falando, meu de cor é um bequinha, deixou muita fama. Quando eu era novo, cantava boa canção, quando eu era novo, cantava boa canção, porque no meu nome eu quero te ajudar na história. Então eu vim de um poder, eu faço a rosa, enquanto eu vou deixar o coração. Então eu vim de um poder, eu vou deixar o coração.